Saudações a todos! Neste vídeo, vamos conversar a respeito de artefatos em ressonância magnética. Esse é um tema muito relevante por vários motivos. O principal, e o que a gente vai abordar aqui, é a necessidade do médico reconhecer um artefato e não confundir um artefato com lesão. A ressonância magnética é um método muito sensível, ela produz imagens com muitos detalhes, ela permite, então, um diagnóstico anatômico muito apurado. Entretanto, ela está sujeita a muitos artefatos e alguns desses artefatos podem facilmente ser confundidos com lesão. E eu espero que esse vídeo ajude exatamente em relação a isso. reconhecer os artefatos e não confundi-los com lesão. Então, temos aqui uma ressonância magnética do crânio, sequência ponderada em T1, no plano coronal e no plano sagital. E observe aqui que curioso esse aspecto aí do couro cabeludo da calota craniana. Isso é um artefato de susceptibilidade magnética. Esse paciente possuía grampos metálicos no cabelo, grampos no cabelo, e o metal leva a uma alteração do campo magnético ao redor. Essa alteração do campo magnético ao redor do metal, ela produz o artefato de susceptibilidade magnética. O que acontece é que a deformação aí no campo magnético leva à deformação na imagem, à perda de sinal e à alteração de sinal na imagem. Então, isso aqui é muito típico de artefato de susceptibilidade magnética. Veja aqui essa outra ressonância, sequência ponderada em T1, quarto e sagital. Observe a ausência de sinal aqui na região da face, das fossas nasais, da boca, a ausência de sinal, esse sinal anômalo, e a imagem bastante deformada nessa região. Então, isso aqui também é um artefato de susceptibilidade magnética em decorrência de material metálico na cavidade oral. Muito provavelmente, em prante metálico dentário. Então, às vezes, esse artefato é tão intenso que ele acaba deformando o lobo frontal e acaba dificultando muito a interpretação da imagem. E, às vezes, ele é pouco intenso. Veja aqui um outro exame, sequência ponderada em T2 no corte axial. T2, gradiente eco, ou T2 estrela, e difusão. Observe que no T2, aqui na região do seio cavernoso esquerdo, você tem uma alteração de sinal, veja aqui, e uma deformidade das estruturas anatômicas nessa região. Compare com o outro lado. Quando você faz a sequência gradiente eco, ela tem uma susceptibilidade magnética maior. Então, os artefatos por susceptibilidade magnética, elas se tornam mais acentuadas na sequência gradiente eco. Então, você veja que houve uma acentuada perda de sinal em um espaço bem maior nessa região. Compare aqui o T2 turbo spin eco com o T2 gradiente eco. Então, isso confirma que essa alteração de sinal aqui é decorrente de artefato de susceptibilidade magnética. Veja aqui, na difusão, também ocorre essa deformidade. Observe que há até uma deformidade, uma perda de sinal aqui no tronco cerebral, o que, na verdade, não existe. O tronco cerebral está normal. Então, isso tudo em decorrência da alteração do campo magnético ao redor do material metálico, que, no caso aqui, era um clipe, um clipe metálico de aneurisma aí na região paracelar. Observe esse outro exame, dois cortes axiais, sequência ponderada em T1. Observe a intensa deformidade, a perda de sinal, a alteração da imagem na região frontal. Isso decorre da presença de material metálico na calota craniana desse paciente. Um outro caso interessante, uma sequência ponderada em T2 gradiente eco, no T2 estrela, e você veja aqui um nódulo com ausência de sinal, aparentemente no parínquima cerebral, aparentemente no lobo frontal. Só que você, olhando a imagem logo após, logo acima, você vê que, na verdade, é um artefato de susceptibilidade magnética, tem do outro lado aqui também, decorrente, nesse caso, de material metálico na calota craniana, na tábua óssea. Havia material metálico bilateral na tábua óssea desse paciente. E este artefato, ele se estendeu aqui, sendo projetado aqui na imagem, como se estivesse dentro do parínquima encefálico. Então, isso é importante. O artefato, ele é projetado fora da região onde ele está. Então, ele é projetado tanto para fora, quanto para dentro da calota craniana. Aqui, uma sequência ponderada em difusão. Na difusão, a gente vê alguns artefatos de susceptibilidade magnética, principalmente aqui na região basal frontal, onde há o seio frontal. Então, o ar aqui do seio frontal leva a uma alteração de susceptibilidade magnética, que dá esse brilho aqui na porção mais anterior do lobo frontal. Isso aqui não é restrição de difusão. Isso aqui é artefato. Isso também acontece logo acima da porção mastóide e petrosa do osso temporal, porque também tem células aéreas, também tem ar no osso temporal, nas porções petrosa e mastóide, e acaba levando o artefato de susceptibilidade magnética, que se projeta justamente aqui no lobo temporal. Aqui, um outro artefato, o artefato de movimento. O paciente movimentou durante o exame e gerou esses artefatos. Parece fantasma, parece várias imagens de crânio e fantasmas. Repetiu a sequência com o paciente sem movimentar e observe aqui a imagem perfeita. Aqui, um outro caso. Veja uma sequência ponderada em T2 no plano axial. Você veja múltiplas imagens em fantasma, artefatos de movimento. E aí foi repetida a sequência. Aqui, a imagem sem artefato de movimento. Os aparelhos mais novos têm sequências, protocolos que são desenhados, de forma que você consegue fazer um exame bom, razoável e até bom, mesmo com o paciente apresentando movimento. Nesse caso aqui, foi usado uma sequência single shot. Esse artefato em fantasma, artefato de movimento, também pode aparecer no plano sagital. Veja aqui, são artefatos de movimento. Observe esse outro exame. Ressonância magnética da coluna cervical, sequência ponderada em T1, corte no plano sagital. Observe aqui na medula espinhal cervical, uma área de hipossinal no interior da medula. Isso aqui poderia, ocasionalmente, ser confundido com alguma lesão. Mas, na verdade, o que aconteceu é movimento de degredição do paciente, então, movimento da língua e da faringe, às vezes até movimentos respiratórios aqui, aqui fica a laringe, hipigrote, agrote, que acabam jogando um artefato para cima aqui da medula espinhal. Então, isso pode ser corrigido. Você coloca uma banda de saturação aqui e veja que ela apaga a imagem aqui da língua, da laringe e evita que o movimento de degredição e o movimento respiratório seja jogado aqui para cima da medula. Veja que a medula estava normal. Aqui um outro artefato, o artefato de dobramento. Você veja que estas imagens nas laterais aqui, elas nada mais são do que a continuação da imagem normal, só que dobrada para dentro da própria imagem. Isso ocorre frequentemente quando você usa um FOV muito pequeno, um campo de visão muito pequeno. O aparelho pega a imagem que estaria aqui fora do campo de visão e dobra ela para dentro do campo de visão. Veja aqui no plano sagital uma sequência ponderada em T1. Você veja aqui a imagem fantasma aqui da região frontal. A região frontal, o nariz, o lábio superior e aqui a imagem fantasma da região ocipital. Então, o que o aparelho fez? Ele pegou a parte ocipital que estava fora do FOV e jogou aqui para frente. E pegou a parte frontal que também estava fora do FOV e jogou aqui para trás. Então, artefato. Observe aqui nesta imagem, sequência ponderada em T1 no plano axial. Você veja aquela imagem lá em cima, ela é parte ocipital, aqui a parte da região posterior e o aparelho jogou ela para cima. Aqui o exame foi repetido, foi feita a supressão do overlap e desapareceu aquela imagem. Veja aqui, isso é muito frequente no abdome. Então, no abdome, principalmente de paciente obeso, às vezes é difícil você tirar esse artefato. Observe esta imagem, esse arco, essa curva, ela nada mais é do que a parte anterior que foi rebatida aqui para baixo. Essa porção estava fora do FOV e o aparelho pegou essa imagem e jogou aqui para baixo, rebateu ela. E essa aqui é a parte posterior que também estava fora do FOV, que o aparelho rebateu aqui para cima. Isso também pode acontecer quando a gente faz imagens de áreas muito grandes. Veja aqui, artefato em zebra. Isso aqui é um artefato que acontece muito frequentemente no tórax e na pelve, no quadril. Quando você faz os dois quadris comparativos, é muito frequente aparecer esse artefato. Existe um outro artefato muito frequente que é o artefato do cruzamento das bandas. Então, você tem aqui um corte sagital mediano da coluna lombar, sequência ponderada em T2. Quando você vai programar os cortes axiais nos discos intervertebrais, veja aqui a programação no disco L4 e L5, e aqui a programação no disco L5 e S1. O ideal é que você programe ele acompanhando o eixo maior do disco, paralelo ao disco. Só que quando você faz essa programação, principalmente nesses dois últimos discos, ocorre que a inclinação do disco L5 e S1 faz com que a faixa de aquisição da imagem cruze com a faixa de aquisição da imagem do disco L4 e L5. Então, nessa região, há um cruzamento da radiofrequência. E nessa área de cruzamento, ocorre essa faixa aqui de perda de sinal, de ausência de sinal de artefato. Veja aqui, há um cruzamento extenso e veja aqui a faixa de ausência de sinal, essa faixa preta aqui, ela caiu sobre o canal vertebral. Então, isso atrapalha a avaliação do canal vertebral. A solução aqui foi fazer uma faixa única, maior, contínua, uma inclinação intermediária. E veja aqui que no mesmo nível está aqui o canal vertebral, perfeitamente visível. Então, resolveu-se o problema. Esse aqui é um outro artefato, artefato de radiofrequência, algumas vezes também artefato de spike. Você vê essas linhas que cruzam a imagem. Elas podem cruzar em qualquer sentido, no sentido lateral, no sentido ântero-posterior, no sentido crânio-caudal. Aqui nós estamos mostrando uma faixa de artefatos de radiofrequência que cruza a imagem. O problema é, quando essas faixas estão cruzando a imagem, perpendicular à imagem, você pode confundir isso com lesão. Veja este caso. Nós temos aqui sequência difusão quarta-axial. Você vê dois pontos de hipersinal, mais pontos de hipersinal que poderiam ser confundidos com lesão. Mas você veja que tem, veja aqui, as linhas de artefato. Veja aqui, linhas e pontos de artefato. Você vê imediatamente que este ponto corresponde a esta linha de artefato. Veja aqui, dois pontos e aqui dois pontos. Eles correspondem a uma linha que está passando por aí. E estes outros dois pontos isolados, você vai na outra imagem, também tem, e nas outras imagens, tanto para cima quanto para baixo, também vai apresentar. Isso, na verdade, é a linha de artefato que está perpendicular ao plano de imagem. Então, ela está indo no sentido crânio-caudal. E você consegue acompanhar em todas as imagens e, ocasionalmente, você consegue ver que esta linha, este ponto de alteração de sinal, sai para fora da imagem, como neste caso. Veja aqui. Estes dois pontos são estes mesmos pontos aqui. Veja que aqui, ele já está para fora do parênquima cerebral. Aqui, ele tinha caído dentro. Então, você tem que tomar cuidado com este tipo de artefato para não confundir com lesão cerebral. Aqui, uma outra forma de apresentação do artefato de radiofrequência, que é o artefato em espinha de peixe. Você vê estas linhas paralelas sobrepostas à imagem. Aqui no plano coronal, você vê também linhas paralelas. Elas podem estar presentes em qualquer sentido. Às vezes, aparecem em uma única imagem. Às vezes, aparecem em mais de uma imagem. E trata-se de artefatos. Aqui, dois artefatos muito frequentes no exame de abdômen. Um é o artefato de movimento respiratório. O paciente não colaborou com a respiração e dá este tipo de artefato. E o outro é o artefato de fluxo da horta. Você veja que a horta está aqui e você vê imagens nodulares na mesma direção da horta. Às vezes, é só uma. Às vezes, são múltiplas. Isso aqui não pode ser confundido com nódulos. Isso aqui é artefato de fluxo. Artefato de batimento da horta. Um outro artefato muito importante é o artefato de turbilhonamento do líquor. Você veja que o líquor não é um líquido que fica parado. Ele é um líquido que se movimenta, que tem um turbilhonamento. Principalmente, na transição entre a coluna cervical e a torácica. E mais intensamente, em pacientes que apresentem algum grau de desvio da coluna. Algum grau de escoliose ou cifose. Aqui é uma sequência ponderada em T2, no plano sagital mediano de uma criança. Você tem a medula espinhal, cervical e torácica. E você tem o líquor aqui com hipersinal. E veja que, atrás da medula, você tem essas imagens de hipersinal no canal licórico. E quando você faz o corte axial, aqui está o corte axial, corpo vertebral, arco neural, os forames intervertebrais. A medula está aqui. Você vê essas imagens aqui, nodulares, no canal vertebral, atrás da medula. Às vezes, está ao lado, às vezes, está à frente também. Mas, mais frequentemente, é atrás da medula. Corresponde a estas imagens. Isso aqui não é massa, isso aqui não é tumor, não é nada disso. Isso aqui é artefato de pulsação do líquor. Artefato de turbilhonamento do líquor. Se você fizer uma imagem T1, isso aí não vai aparecer. Se você fizer uma imagem T2, gradiente eco, isso aqui vai desaparecer. Então, não confunda isso com massa, com tumor, com lesão. Isso é artefato de movimento do líquor. Observe aqui, ressonância magnética da coluna torácica, corte sagital mediano, sequência ponderada em T2 e aqui T2 com saturação de gordura. Observe aqui a medula espinhal e, atrás dela, múltiplas imagens com hipocinal. Observe aqui, quando você satura a gordura, essas imagens ficam mais visíveis. Então, isso é artefato de turbilhonamento do líquor, não é lesão. Aqui, uma sequência flare no plano axial. Observe que o flare é uma sequência muito importante no crânio. Entretanto, temos que tomar um cuidado enorme com o flare, principalmente por causa dos artefatos de movimento do líquor. Ele é muito sensível a artefatos do movimento do líquor. Então, todo lugar onde tem um fluxo aumentado de líquor, um turbilhonamento de líquor, você pode ter artefatos como aqui. Você vê essa imagem nodular com hipersinal intraventricular, que, na verdade, é um artefato. Isso aqui, na verdade, é o jato de líquor, que vai passar pelo forame de monro, que está um pouquinho mais abaixo. Então, faz um turbilhonamento e dá esse tipo de artefato. Veja aqui, sequência flare, aqui vai ser o forame de monro, aqui vai ser o terceiro ventrículo. E veja aqui, artefato de turbilhonamento do líquor. Então, essa região é uma região muito frequente desse tipo de artefato. Aqui no terceiro ventrículo, veja o terceiro ventrículo, veja artefato de turbilhonamento do líquor dentro do terceiro ventrículo. Também é um lugar muito frequente. Temos que tomar cuidado, então, com essas regiões. E outras regiões são o ângulo ponto cerebelar, onde o líquor tem um turbilhonamento normal. E adjacente aos forames de monro, adjacente aos forames de luzca e magendi, onde o líquor também turbilhona. E temos que tomar cuidado também na cisterna supracelar, que é um local onde há um turbilhonamento normal, fisiológico do líquor, e pode aparecer artefatos em T2 e principalmente em flare. Aqui, uma outra situação que não deve ser confundida com lesão. Temos aqui um corte axial, sequência apoderada em T1, após contraste. Veja aqui no cerebelo, você olha, parece haver um nódulo aqui e várias imagens de captação de contraste no cerebelo. Na verdade, isso aqui é artefato de pulsação do seio sigmoide. Então, o seio sigmoide pulsa e o artefato de pulsação, aqui na direção da codificação da fase, dá esse artefato, semelhante ao artefato da horta que a gente viu lá no abdômen, só que ele joga aqui em cima do cerebelo. Você mudando a fase, então, o artefato passa a ser neste sentido. Veja que ele sumiu aqui, é o mesmo paciente, foi repetido a sequência com inversão da fase. Invertendo a fase, o artefato sumiu daqui, veja, sumiu. Essa imagem não tem mais aqui, só que apareceu aqui, porque agora é pulsação aqui da carótida interna, que jogou a imagem para cá, ok? Não tinha aqui, porque a fase estava no sentido lateral-lateral, agora a fase está no sentido antero-posterior. E aqui foi feita uma sequência 3D volumétrica, onde esse tipo de artefato diminui muito e às vezes desaparece. E aí você vê que praticamente desapareceu o artefato, tanto num sentido quanto no outro. Ok, neste vídeo era isso. A gente mostrou alguns dos artefatos mais frequentemente vistos no dia a dia na ressonância magnética. Existem muito mais imagens, existem muito mais artefatos de ressonância. A gente está continuamente aprendendo artefatos novos. Não se esqueça de acessar os links da TED-MED, do Dr. Pixel, onde você tem uma quantidade de informações de radiologia de alta qualidade muito grande. É um site da Unicamp e do Instituto Simas. Ok? Então, por hoje era isso. Obrigado e até o próximo.